Música Já a Ciara, gente, novinha assim, com dor no estômago. Já até sei, não sou médica, mas muito estresse. Muito, bastante, um pouquinho. Faça aperto todo dia? Todo dia. Complicado, hein, doutor João? O que a gente faz para não ter dor no estômago? Olha, se essa dor piorar, ela caracteriza uma gastrite, uma inflamação do estômago. Agora, se a dor for suportável, um incômodo, um desconforto, ela realmente pode estar sendo motivada pelo emocional, pelo estresse. Doutor João, por quê? Porque o estresse libera adrenalina e a adrenalina aumenta o ácido. O ácido corrói a mucosa do estômago que pode inflamar e dar uma gastrite. Eu sei que é difícil na nossa vida, gente, apesar de você ser novinha, ser jovem, é difícil administrar a vida. A vida é complicada, a gente tem nossas obrigações, a gente tem nosso corre-corre. E é muito difícil você pedir a pessoa para acalmar. É difícil, mas pelo menos administrar a vida, tentar baixar um pouquinho a poeira do estresse. Se por um acaso já se are essa dor não melhorar, seria recomendado você fazer uma endoscopia para dar uma olhada, ver se tem uma gastrite. Se tiver a gastrite, existe uma série de medicamentos modernos hoje que você toma e cura isso completamente. Exatamente. E é o que todos nós desejamos. Obrigado, Jássio. Obrigado. Obrigado. JÁsI Obrigado.